Olá, meninos e meninas do quarto ano, eu sou a professora Adelina, é um prazer estar aqui com vocês. Bom, vou apresentar aqui o meu nome escrito, para que todos não tenham dúvida. E antes da gente iniciar a aula, eu quero agradecer três grupos de pessoas muito importantes nesse processo. Aliás, tem muitas pessoas importantes, mas há três grupos que são assim fundamentais. O primeiro grupo são vocês, meus alunos e minhas alunas. Um abraço, força, é isso mesmo, é difícil, mas a gente está junto. O segundo grupo são os responsáveis, a família que está aí acompanhando, ajudando na medida do possível. Às vezes o pai, às vezes a mãe, às vezes um irmão mais velho. Estão aí, força, estamos juntos. E um terceiro grupo, mas não menos importante, são os professores. Nós, eu também estou lá na ponta com vocês, tentando garantir aí o melhor que a gente pode nesse momento tão necessário de isolamento social. Então, o meu abraço especial para vocês. Bom, me apresentei, vou falar um pouquinho da habilidade que a gente vai trabalhar hoje. E olha que bacana, essa é uma experiência que eu não tinha tido antes. Toda aula é mediada por uma habilidade, do primeiro ao quinto ano, aos anos finais, ao ensino médio. E a gente não compartilha isso com vocês, porque é algo muito técnico de nós, professores. Mas eu vou compartilhar, e esse é um hábito que eu vou adquirir e vou levar para o resto da vida com os meus alunos. Qual é a habilidade que a gente vai trabalhar hoje? Localizar informações explícitas em textos de diferentes gêneros textuais. Bom, primeiro a gente precisa entender o conceito de habilidade. O que é habilidade, professora? Eu vou dar um exemplo que facilita. Oi, gente, tudo de bom? Já o chat super interação, um abraço para vocês. O que é uma habilidade? Vou dar um exemplo bem fácil. Andar, pedalar a bicicleta, andar com a bicicleta. É uma competência que a gente tem que ter, né? É uma ação final. Mas até chegar nisso, a gente tem que ter várias habilidades. Aprender, se equilibrar na bicicleta com ela parada, pedalar a bicicleta com ela em movimento. O mesmo ocorre na escola. Ou seja, para que você leia e entenda o que você está lendo, há vários procedimentos nesse processo que você precisa aprender para ler com autonomia. Não é só pegar as palavras e, ah, já li. Não, é entender o que está lendo. E é muito necessário a gente ter total compreensão do que se lê. Então, a habilidade de hoje, a gente já expôs, é informações explícitas no texto. O que é isso, professor? O que é isso, explícita? É o que está lá. Está escrito. Você só precisa prestar atenção, ler com mais cuidado, ler com mais atenção. Tá? E um detalhe. Detalhe, ó. Quarto ano está em semana de avaliação. Então, as dicas de hoje serão, assim, fundamentais para vocês irem bem nessas avaliações. Nessas e em todas as outras que virão. Tudo bem? Antes de qualquer coisa, a gente precisa ter um hábito de estudo. Já assisti algumas aulas aqui do Centro de Mídias e vi, inclusive, muitos professores falando sobre isso, da rotina. Olha, eu pego no pé dos meus alunos. Meus alunos estão me assistindo e sabem. Não dá para assistir aula em tempos de isolamento social em casa achando que há de qualquer jeito. Não, a gente precisa ter um ritual. Separar os materiais, levar a garrafinha com água. Essa semana de frio eu estou levando até um chazinho. Mas toma cuidado com o chá para vocês não derrubarem no caderno, porque depois a professora vai ver isso e vai ficar um pouco chateada. Então, você precisa ter uma organização de estudo. Eu trouxe uma foto aqui do meu material de estudo. Um lápis, uma borracha, um apontador e por aí vai. Um marca-texto, uma caneta. Tudo bem? Vamos agora para a pergunta que eu acho fundamental. Como você realiza a leitura? Responda para mim. Interação aqui no chat. Como vocês fazem a leitura? Ah, professora, eu saio lendo. O que você faz antes de ler? Quando você tem o texto nas mãos, o que você faz? Estou esperando aqui, ó, tudo. E aí, o que mais vocês fazem? Como que é esse processo de iniciar uma leitura? Você sai lendo sem se preocupar com o que você está lendo? Ou você tem um cuidado de ir parando? Vendo se você entendeu a palavra? Vai interagindo aqui para mim. Vou olhando aqui aos poucos. Deixa eu voltar aqui, perdão. Ótimo. Você costuma fazer as anotações da leitura que você faz? Ou seja, você lê e anota, você grifa, você usa o marca-texto. E aí, coloca aí para mim. Não, professora, eu uso o marca-texto. Minha professora já liberou o marca-texto. Aí eu faço a anotação. Eu uso o dicionário. Vai respondendo para mim, ó. Estou esperando aqui. Tá? Então, como você faz essas anotações? Você faz no próprio texto? Você usa um post-it? Você tem uma folha à parte? Você faz no computador? Como que você faz essas anotações do que você vai ler? Vai lendo do próprio texto. Bom, o que ele queria saber aqui, ó. Vou parando. Olha que bacana. Vou parando. De novo, ó. Leio o título. Que bacana. O título ajuda muito a gente. Isso mesmo. Para você é legal. Vocês também são maravilhosos. Aliás, é por isso que eu estou aqui com vocês. Tá? Isso tudo a gente vai discutir hoje. Tudo bem? Uma leitura coletiva. Agora eu quero ver. A gente vai treinar juntos. A ideia é que a gente faça esse treino coletivo. E que depois eu deixe alguns exercícios para vocês irem treinando aí em casa. Lembrando das avaliações, hein? Principalmente. Vamos lá? Como vive o bicho cobra-cega? É um texto de curiosidades. Vamos lá? Tem uma imagem. Teve gente que falou aí sobre imagem. Tem uma imagem. Preciso observar essa imagem, tá? Vamos lá? Dois parágrafos desse texto. É um texto curtinho. Segundo alguns estudiosos desse tipo de anfíbio, as cobras-cegas têm uma dieta muito sofisticada. Comem insetos, larvas de insetos e vermes de terra. Perdão, vermes da terra. Próximo parágrafo. Há muito tempo, a cobra-cega vive no planeta. Assim, existem as primitivas, verdadeiras relíquias históricas e as modernas. As primitivas põem ovos e as larvas são aquáticas. Algumas das modernas também põem ovos, mas fazem isso dentro de buracos cavados no solo, onde os filhotes se desenvolvem até a juventude. Então, aqui está de onde esse texto foi extraído. E esse material eu tirei aqui do Ler e Escrever terceiro ano. Galera, vão aqui, olha aqui para mim. Professora, do terceiro ano nós estamos no quarto. Não importa. Nós estamos usando textos. Vocês podem, inclusive, se tiver material aí do primeiro ano, é texto. É pegar texto. Do jornal, do material do Ler e Escrever. É o treino da leitura. Tudo bem? Vamos lá? Qual que é o movimento? O movimento é ir e voltar. Ir e voltar. Ler texto é isso. Localizar informações em textos ou inferir informações, que é uma habilidade que vocês já viram aqui, é isso. Vamos fazer junto aqui. Qual é a finalidade do texto que acabamos de ler? Pro, o que é finalidade? Finalidade é objetivo. Para que serve esse texto que nós lemos? Quero a resposta. Para que serve, galera? Esse texto que nós acabamos de ler, deixa eu voltar aqui. Como vive o bicho cobra-cega. Para que serve um texto como esse? Quero ver as respostas aqui. Não é para copiar. Isso mesmo. Essa é uma fala que eu falo toda lá na sala direta. Não é para copiar. Presta atenção na leitura. Vamos lá. Para que serve? Para informar. Para informar. O que mais? O que mais? É um texto informativo. Muito bem. Júlia. Quem mais? Manuela. Para que serve esse texto, gente? É informativo. Muito bem. Vamos lá. Para informar. Samuel. Clara. Isso mesmo. Ele é um texto que serve... Vamos voltar aqui. Ele é um texto que serve para nos informar sobre algo. É um texto informativo. Geralmente, quando a gente faz estudos, isso é um texto muito recorrente. Nas provas, nas aulas que o professor dá lá na sala. Então, é importante vocês usarem bastante esse tipo de texto para vocês se apropriarem disso. Vamos voltar aqui para as perguntas. Vamos voltar. Sobre qual animal o texto traz informações? E aí? Qual é o animal? Essa pergunta é fácil. Quero ver o chat ali. Ele é informativo. Cobra cega. Muito bem. Que mais? Cobra. Não vale só cobra. Cobra cega. Beleza? Que mais? Linda. Beijo também para vocês. Vamos lá. Cobra cega. Gabriel, Diego, Pedro. Isso mesmo. Cobra cega. Onde localizamos essa informação? Onde localizamos? E aí? Onde a gente localiza? Quero ver essa resposta. Cobra cega. Bombando. Cobra cega. Onde a gente localiza? Estou esperando essa resposta. No título, olha que bacana. O próprio título traz para a gente. E na hora que a gente vai lendo, a gente vai conferindo, vai checando o título, a imagem. Aqui está bem claro. Professor, por que não pode ser cobra? Cobra é um outro tipo de animal. Então, é cobra cega. Vocês estão vendo que às vezes a gente erra, não é porque a gente não sabe ou não conseguiu ler. A gente erra porque a gente vai indo com mais pressa. Isso é o título do texto. Agora está bombando o título aí. Isso mesmo. Onde a gente localiza? A gente já passou por isso também. Sobre o que trata o primeiro parágrafo? Isso aqui é um texto fácil. Dois parágrafos. Sobre o que trata o primeiro parágrafo? Vou ler de novo. Não tem problema a gente voltar. Ok? Segundo alguns estudiosos desse tipo de anfíbio, as cobras cegas têm uma dieta muito sofisticada. Prô, o que é sofisticada? Você sabe aí de caso o que é sofisticada? Não tem problema se a gente não sabe o significado e se o próprio texto não nos ajuda a entender. Você pode consultar o dicionário. Um dicionário online, toma cuidado, né? Veja sempre a fonte desse dicionário quando online ou um dicionário físico. E aí, sofisticado? O que é sofisticado? O que quer dizer sofisticada? Sofisticada. Chique? Ó, falaram chique. Ó, sofisticada é isso. É um pouco melhor, é um pouco mais... Vamos usar essa expressão chique, tá? Segundo alguns estudiosos, esse tipo de anfíbio, as cobras cegas têm uma dieta muito sofisticada. Comem insetos, larvas de insetos e vermes de terra. Então, a pergunta lá. Sobre o que trata o primeiro parágrafo? Sobre o que trata o primeiro parágrafo? A comida. A alimentação. Isso mesmo, isso mesmo. Sobre o que trata o segundo parágrafo? E o segundo parágrafo? Aí a gente tem que voltar e ler o segundo parágrafo. Há muito tempo, a cobra cega vive no planeta. Assim, existem as primitivas, verdadeiras relíquias históricas e as modernas. Ó, dois tipos. As primitivas põem ovos e as larvas são aquáticas. Algumas das modernas também põem ovos, mas fazem isso dentro de buracos cavados no solo, onde os filhotes se desenvolvem até a juventude. Então, sobre o que trata o segundo parágrafo? Quantos tipos de cobra cega nós temos? Dois. As primitivas e as aquáticas. Simples assim. Só isso, professora? Só isso, professora? Só. Só isso. Dois tipos, ó. Isso mesmo. Carlos, a Giovanna, a Camille. Dois tipos. Está vendo como vocês são craques? Quero ver essas APs de vocês bombando aí. O que nós fizemos agora? Um estudo do texto. Estudamos o texto. Olha aqui, ó. Isso aqui é um mapa mental. Quero ensinar vocês também a fazer mapa mental. Muito bacana. Você pode fazer um resumo, você pode fazer um esquema, você pode fazer um mapa mental, você pode desenhar o que você entendeu. Tudo bem? Como vive o bicho cobra cega? Esse é o título do texto. Tem uma dieta sofisticada, come insetos, larvas de insetos e vermes de terra e são divididas em dois grupos. O primeiro grupo das primitivas, põe ovos e as larvas são aquáticas. E o segundo grupo das modernas, algumas põe ovos dentro de buracos e os filhotes ficam até a juventude. Todo aquele texto, vamos lá, se resumiu nisso. Perdão. Vamos lá. Nisso. Estudamos os aspectos principais desse texto. É isso. Simples assim. Agora é com vocês, gente. Exercício da professora. Olha o texto que eu trouxe. Sempre é assim, né? Ah, professora, o exemplo que a senhora dá é super fácil e o nosso exercício é difícil. É, é isso mesmo. O problema do lixo produzido em ambientes urbanos. Primeiro tem que ler. É uma leitura inicial e tem que voltar e ir, voltar e ir. Vamos lá? Ah, como podemos definir o lixo? O lixo é o que sobra, ou seja, o que é descartado, aquilo que está quebrado e sem condições de uso e precisamos descartar. As embalagens, objetos e brinquedos quebrados e resíduos de alimentos são exemplos de resíduos que descartamos todos os dias, mas que ainda podem ser aproveitados de diversas formas e devem ser reciclados quando possível. Mas de onde vem o lixo? O lixo vem de diversos lugares, das nossas casas, escolas, restaurantes, supermercados, lojas e feiras, ruas, dos hospitais, indústrias, vias públicas, empresas, entre outros. Você já parou para observar a quantidade de lixo que geramos? Observe o lixo que se acumula na sua casa em um ou dois dias. Pode não parecer muito, mas imagine se você juntá-lo por um mês. Imagine agora todos os lugares produzindo lixo todos os dias. Já parou para pensar quanto lixo será que uma cidade produz? Milhares de toneladas de lixo são produzidas todos os dias em cada cidade. Essa quantidade tão grande de lixo é um problemão. Então aqui a gente tem a fonte e aqui de onde eu extraí. Aliás, material do quarto ano está lá, página 227, o Ler e Escrever. Vocês podem e devem consultar. Na realidade, esse aqui é o de vocês mesmo. Podem procurar esse texto e fazer um exercício com ele. Não é para sair fazendo os exercícios do Ler e Escrever se o seu professor ou a sua professora não orientou. Beleza? Beleza? Vamos lá. Bom, de acordo com o texto, como podemos definir lixo? Essa é a pergunta que a gente precisa descobrir. Vamos lá? Vamos ler juntos? Como podemos definir lixo? Lixo é o que sobra, ou seja, o que é descartado, aquilo que está quebrado. E sem condições de uso, precisamos descartar. E aí, a gente vai lá e escreve. É o que sobra. É o que... Estou fazendo com essa letra, galera, porque é melhor para nós escrevermos aqui. Vocês concordam com isso? Chete, vamos lá. É o que sobra? É o que sobra? Lixo é o que sobra? Lixo é o que sobra? Cadê? Maria, Cecília. É o que sobra? Sim, é o que sobra. Está escrito lá no texto. Isso mesmo, é o que sobra. Tem gente que acha que não. É o que sobra. Viviane, Esther, beijo para vocês. Lixo é o que sobra. Bom, aí o texto vai explicando melhor isso. É o que sobra, o que é descartado, aquilo que está quebrado, sem condições de uso. O texto tem que se preocupar com isso, porque senão fica uma coisa complicada. Nem tudo que sobra vira lixo. Então, é uma questão de consciência ecológica. Vamos lá? Próximo. Beleza, esse aqui já passou. De acordo com o texto, as embalagens, os objetos, os brinquedos quebrados e os resíduos de alimentos podem ser aproveitados sempre. Olha a expressão sempre aqui, hein? Expressão. O que é isso, professor? Expressão. De acordo com o texto, pode ser aproveitado sempre. Essa eu não vou voltar para ler. Vamos ver se vocês lembraram. Veja bem, a gente pode voltar para ler, não tem problema. Eu quero ver se vocês se atentaram na minha leitura. Sempre não, ó, o não está vencendo ali. Isabelle, Brenda, o não. Veja bem, vamos lá. Vamos ver o que está falando aqui, ó. O que está quebrado e sem condições de uso e precisamos descartar. Então, não é, não é sempre, tá? É aquilo que está sem condições de uso. Está sem condições de uso. Deixa eu apagar esse D que está feio, né? Não parece letra de prof. Tudo bem? Então, ó, o pessoal que falou não, não é sempre. O texto não fala sempre. Lembra que é localizar a informação explícita, está escrito no texto? O texto não fala isso. Qual é o grande problema do lixo? Um problemão que o texto aborda. Para facilitar para vocês, eu vou ler para vocês que está no último parágrafo, tá? Então, ó, já parou para pensar quanto lixo será que uma cidade produz? Milhares de toneladas de lixo são produzidas todos os dias em cada cidade. Essa quantidade tão grande de lixo é um problemão. Qual é o problema do lixo? Qual é o problema do lixo? Respondam para mim, chat agora. Qual é o problema do lixo? O grande problemão do lixo. Que o trecho, olha lá, 20 toneladas, estão falando de quantidade. O grande problemão do lixo é a quantidade. Olha que bacana, a gente falando quantidade ali, ó. Ó, Camille, quantidade. É muito lixo, gente. O texto faz esse diálogo com a gente. Ele diz o seguinte, imagina você na sua casa produzindo, outra pessoa produzindo, é a quantidade. Esse é o maior problema do lixo. Bom, fizemos o estudo do texto. Se a gente parar para analisar, a gente começou aqui no primeiro parágrafo, aqui a gente não deu tanto ênfase, mas a gente veio aqui para o último parágrafo. Então, o que eu quero deixar de dica? É uma dica, tá, pessoal? É que não adianta a gente ler o texto uma única vez e achar que entender o texto. Aliás, a gente tem medo do texto, né? Eu vejo pelos meus pequenos. Meus pequenos não tão pequenos, eles vão ficar chateados. Ah, professora, já li. Leia de novo, leia de novo. E a gente faz esse exercício do ler de novo, exatamente para orientar vocês nesse processo. Vamos lá para a próxima? Mapa mental. Chique esse negócio de mapa mental. Quem gostou de mapa mental, coloca aqui para mim, interaja aqui comigo. Gostaram dessa ideia de mapa mental? Sim ou não? Gostaram ou não gostaram dessa ideia de mapa mental? Gostaram ou não gostaram? Sim, sim, eu, olha só, sim, sim. Não, tem gente que não gostou, não consegui ver o nome, mas muita gente gostou aí. Mapa mental é uma beleza. Vou fazer o resumo aqui, ó. Título, o problema do lixo produzido em ambientes urbanos. Lixo é o que sobra. Foi a definição que o texto trouxe. Está aqui, ó. Lixo é o que sobra. Pode ser reaproveitado e reciclado quando possível. Ok? Onde a gente acha lixo? Em todos esses lugares. Está lá no texto. Tá? E a produção do lixo? Que é a última reflexão que nós fizemos. Um ou dois dias, um mês, vários lugares, todos os dias produzem toneladas de lixo. Por isso que é um problemão. Tá? Então, aqui é um mapa mental. Se você comparar com o texto, ó. Vamos olhar para o texto aqui? Perdão. Acho que tem uma interação. Ó, todo esse texto, nós pegamos as informações principais dele e transformamos aqui num mapa mental. Tudo bem? Deixa eu só fazer uma observação em relação a isso. Principalmente os meus pequenos, não tão pequenos do quinto ano, que já estão nesse processo mais avançado. E vocês também, os que não estão, vão entrar nesse processo. Pega o marca-texto e sai marcando tudo. Não. Tudo é importante no texto, professora. Eu gostei do texto. Não é assim. São as ideias principais do texto. Você pode gostar do texto e achar que tudo no texto é importante. Mas o que de fato naquele texto é de relevante? Da ideia que ele traz para a gente? Esse é um exercício que a gente tem que fazer. Bom, dicas da prof. Vamos lá. Presta atenção. Estou olhando aqui para o chat para a gente poder interagir mais. Como que vocês vão treinar agora? Lembrando, só façam os exercícios do ler e escrever se o seu professor te orientou a fazer. Ok? Você vai usar esse material como referência. Lá tem textos à vontade. Você pode, inclusive, ler na internet, ler nos jornais. Texto é o que não falta. Beleza? Vamos lá. Leia, releia. Vocês viram o movimento que fizemos? Lemos, relemos. Lemos, relemos. Grife. Sublinhe as partes principais. Com lápis ou marca-texto. A farra dos alunos é o marca-texto. Grife, eu pintei, sublinhar, risquinho embaixo. Elabore mapas mentais, faça resumos, resenhos. Quero ver esses mapas aí. A prof de vocês, o professor, a professora vai amar ver mapa mental no caderno de vocês. Leia e releia essas anotações que você fez. Esse é o movimento. Bom, hoje, o caderno está aí, né, gente? Vocês pegaram o caderno? Responda para mim. Caderno está aí com vocês? Caderno, lápis, borracha, marca-texto, canetinha. O que vocês usam aí? Sim? Muito bem. Ó, Maria, Maria Eduarda, Miguel, Lucas. Sim, isso mesmo. Colocou a data? Tem que colocar a data. Combina com o seu professor. Se você não combinou ainda, siga as orientações que ele deixava quando você ia lá. As aulas eram presenciais. Faz a data de hoje. Lemos dois textos informativos hoje. Estudamos as informações explícitas do texto que estão lá. Fizemos uso de mapa mental e registramos a aula. Vocês estão fazendo as anotações aí nos cadernos de vocês? Respondam aí. Eu coloquei, ó. Quem colocou? A Luísa. Quem mais? Aula interessante. Muito obrigada. Não, não. Olha, teve gente que colocou. Não, 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 não. O quê? Não anotou? Então, anota. Está aqui, ó. Pode anotar. Sim, sim. A melhor aula. Quem falou? Não consegui ver, gente. Olha só. Já ia me sentir, já. Eu coloquei. Isso mesmo. Anotem. A gente fica com a falsa sensação nesse movimento de aula de isolamento social, de aula pelo centro de mídias ou de interação com o professor de que a gente não está estudando, né? Se a gente não fizer esse registro. Então, é importante vocês terem isso muito bem guardado para não ficar com essa sensação de que você não está fazendo nada. Tudo bem? Olha, mais uma dica final. Cuidados aí com a saúde. Estão em isolamento, estão em casa, estão se cuidando, cuidem da higiene, lavem as mãos com frequência. Máscara. Olha, a gente está aqui sem máscara para ficar, para vocês ouvirem bem, mas todo mundo está aqui com máscara. A gente fica aqui dentro do estúdio quando não gravando com máscara. Então, é muito importante a gente, quando precisar sair, se não tiver jeito, usar a máscara. Espero que essa aula tenha sido bacana, que vocês tenham aproveitado, que vocês façam muito mapas mentais. Manda um tchau para mim que eu quero ver. Pro, eu amo essa palavra, pro, né? Deixa eu ver. Richard, Camille, tchau, beijo, uma mão lava a outra. Tchau, Maria Kauane, um abraço para vocês. Amém.